Johnny Walker, Black Label, bem-vindos ao WhiskyBrasil.com Eu sou o Luiz Felipe para mais um review Esse vídeo vai ficar no lugar do vídeo anterior que eu falava da mesma coisa Este whisky aqui é produzido pela Diageo, o nome Diageo está atrás Muita gente nunca ouviu falar, simplesmente conhece Johnny Walker Black Label, rótulo preto, Black Label Esse é o whisky que muita gente sonha É um whisky até fácil de ser encontrado Um bom whisky para você beber com duas ou três pedrinhas de gelo Produção em massa Ele é um whisky composto de whisky de grãos E whisky de single malt De várias destilarias diferentes São várias destilarias mesmo Para poder produzir em grande quantidade Então quando você mistura tudo Fica tudo misturado E o termo em inglês é blended Misturado Então esse aqui é um whisky escocês Que foi misturado com várias destilarias diferentes Para ter esse sabor Interessante Teuro alcoólico de 40% Essa cor é corante Para que sempre tenha a mesma cor A empresa adiciona corante Então se você comprar uma garrafa Do Johnny Walker Black Label Hoje E a próxima garrafa daqui a 3, 4 anos Provavelmente a cor vai ser exatamente igual Se tiver diferença vai ser bem pequena Ou às vezes é porque a garrafa está suja Em alguns casos é porque a garrafa está suja mesmo Essa minha garrafa foi comprada aqui nos Estados Unidos Caso você caia de paraquedas nesse canal Eu moro aqui em Nova York Então não tem o selo dos impostos no Brasil Também não tem dosador O J do Johnny Walker Alenha perfeitamente aqui E quando eu for abrir Vai fazer um plack Um proc Uma coisa assim Esse barulho Sem dosador Colocar na minha tacinha Fazer o Glupi, glupi, glupi Colocar mais, né? Colocar mais Acredito que muita gente vai beber este whisky Em um copo como esse Com algumas pedrinhas de gelo Ou em alguns casos Gelo de água de coco Mas este whisky aqui dá perfeitamente para você beber puro Mas acredito que com o gelo vai ficar mais interessante Porque o gelo vai mascarar as imperfeições do whisky Que tem um pouco De cheiro de álcool Um pouco Turfado Ou Para algumas pessoas Defumado Cheiro meio de Fumacinha Mas dá um pouco de complexidade Essa fumacinha E esse Cheiro de turfa Que são whisky vindos de Ayla Oh Uma região na Escócia Oh E tem um cheiro um pouco doce Pessoal Eu uso aqui o brinde dos Vikings Skol E caso você não tenha um whisky para brindar comigo Pegue uma latinha de Skol e brinda aqui comigo Skol Vamos lá Skol Olha É um pouco ralo Mas o gosto Não tem muito gosto de álcool não Mas desce um pouco rasgando Finalização um pouco doce O gosto também é um pouco doce Não tem muita coisa acontecendo nele não Um pouco Um pouco turfado Um pouco doce Um pouco de mel Um pouco de cevada Um pouco De coisas Que vai fazer com que várias pessoas queiram beber mais É um whisky Que vai ficar muito melhor Com algumas pedrinhas de gelo Para mascarar as imperfeições Ele tem idade marcada Doze anos Doze anos é a idade do whisky Mais novo Nessa mistura aqui Tá aí um whisky Que ficaria legal em um casamento Sabe Tá um casamento Serve um Black Label Para o pessoal Algumas pedrinhas de gelo O pessoal batendo papo Se divertindo Biliscando Sem se preocupar muito no whisky Todo mundo feliz A Johnny Walker é uma marca muito conhecida E muita gente associa o Johnny Walker Black Label Como um whisky de qualidade Tem muitos outros whisky Na casa de preço igual a este whisky aqui Que são bem melhores Mas muita gente não conhece Esse whisky aqui o pessoal conhece Esse whisky aqui vai fazer a festa Das pessoas que forem beber Recomendo beber com algumas pedrinhas de gelo Que vai mascarar as imperfeições É Agora o cheirinho um pouco aturfado nele É interessante Dá um pouco de complexidade Porque esse cheirinho aturfado Não tem no Shivers 12 anos O Johnny Walker tem Essa é a maior diferença Vamos fazer aqui uma thumb Para o vídeo Assim ó O pessoal vai gostar Acredito que Essa garrafa é de 750ml Padrão normal aqui Padrão mais comum aqui nos Estados Unidos Garrafa de 750ml É uma garrafa meio que retangular Com a base quadrada O rótulo um pouco de ângulo aqui Para você conseguir ver bem de longe A garrafa é transparente Essa forma da garrafa transparente É interessante Para as pessoas notarem Que não tem nenhuma impureza no whisky Eles conseguem fazer isso Através de filtragem gelada Bastante filtragem gelada O que tira também oleosidade do whisky Essa parte que eu sinto Como um whisky fino Um pouco ralo Vem dos whisky de grãos Só que esse whisky aqui É muito mais interessante Que a versão Red Label Tá aí Johnny Walker Black Label Doze anos Um bom whisky Para você beber Com algumas pedrinhas de gelo E se divertir com amigos No mais Um abraço forte Até a próxima Tchau Tchau